Fala aí galera, beleza? Sou o BigJack e bem-vindos a mais um vídeo de GTA V Hoje é que a gente já tá começando indo pro local da Quest E é o seguinte, no episódio anterior eu fiz uma Questzinha aí, uma parte da Quest Da maconha mocada E hoje a gente vai continuar essa Quest, no caso E... caraca, tem um carro ali? Que carro é esse? Vamos ver que carro é esse? Mas é o seguinte, é... a Quest... ii, carai A Quest é bem rapidinha, o que eu fiz no episódio passado Ah, tá, é o negócio da polícia, tá, beleza É, a Quest foi bem rápida E... eu não sei se... eita, dá pra ir reto ali Não sei se a galera curtiu o vídeo, porque eu tô gravando esse aqui Depois, exatamente depois Ai, caralho Ok, né, fudi o caminho Mas... é, vamos lá pro lugar, tá um quilômetro só Rapidão de chegar E, pô, espero que vocês tenham gostado aí desses vídeos mais curtos Ou desse vídeo mais curto, no caso Que eu tentei fazer Que aí... eu não sei vocês, mas acho que... De modo geral, a galera prefere vídeos mais curtos Assim como eu também Até porque é mais fácil de... de você escolher o que você quer, né O que você quer ver, no caso Mas... dependendo do vídeo não tem muito como ser mais curto Por exemplo, nos vídeos de Heist aqui do jogo Ou em... em algum vídeo que seja, por exemplo, sei lá De uma quest principal que é muito grande Ou... mesmo que seja uma quest em contínua, né Se essa quest não fosse... em locais... se não fosse em locais diferentes Eu provavelmente faria um vídeo só De qualquer forma É... ele avisa, né Quando a gente acha o carro Então acho que não tem problema Da gente ficar andando aqui, assim Provavelmente o... o treco não tá aqui, inclusive Opa, tá aqui sim Beleza Caraca, esse caminhão... um headnack O que é isso? O cara está correndo por aí Eu encontrei o carro que você ganhou Oh, bom, bom Agora, corre-se Eu preciso de investir em Vespucci nas próximas horas E... e... se veja Eu ouço que os policiais estão estupindo por aí Beleza, então a gente tem... quatro minutos pra ir no apartamento do Barry Ou seja, dois minutos é uma hora no jogo Caralho Porra, mano Aí é foda, né O cara... o cara manda o carro certinho Pra polícia não... não fuder com ele E no caso... Tá... tá bichado o carro já Vai se ferrar Complicado, né Vamos tentar andar certinho aqui Putz... tem um... Ah, o policial tá virando lá Vamos aqui, tranquilo Beleza, é só não... Só não bater em ninguém... Ai, caralho É só não bater em ninguém E não fazer barulho Os policiais aqui no GTA Ah, eles ouvem os barulhos e também... Tipo, se você estiver andando muito rápido Eles vão procurar, né Faz sentido até É foda, né Fora que... as vezes não tá nem no campo de visão deles Mas eles conseguem ver E caralho Aqui não dá pra descer não, tio Cacetes É... o que que eu vou fazer? Deixa eu ver Onde que dá pra virar aqui, mano? Que rua que é essa que... que inventou no mapa? Deixa eu... deixa eu parar aqui, galera Os caras aqui são... rednecks também Estão tudo bem Ai, caralho Já tô quebrando... Eita porra Aí, boa Quebrei a porra toda aqui, mas... Ok Ah, aqui não vai passar, não Cara O que você tá fazendo? Esse cara tá me... me atirando? Caralho Por que que vocês tão me atirando? Sai, tiozão Sai... Uh, caralho Tô me atirando e não mostra no mapa, velho Vai se ferrar Que merda é essa? Ah, puta que pariu Tudo de novo, mano? Que bosta Não podia ser um carro melhor também? Não sei se ferrar Que saco Ah, beleza, né? Então, vamos... vamos tentar despistar os caras aqui E tem um policial ali Ele... ele tá querendo virar Ai, caralho Só que tem outro policial aqui Puta que pariu Fudeu Ah, beleza Vou... eu vou virar pra cá Eu acho que... Eu acho que o negócio é pra esse lado Mas tudo bem E caraca, nossa Eu joguei muito mal também, né? A última vida Mas não tava mostrando no mapa os inimigos Tipo, que porra é essa? Não mostra mais no mapa? Ai, caralho Fui visto já Que merda Tipo, tinha que ter um policial aqui, né? Claro Mano, isso tem que ser um melhor jeito de ter legalizado Caraca, velho Vamos... Ih, caralho Tinha um carro aqui Vamos continuar Puta que pariu, mano Duas estrelas com o helicóptero já? Esse cara tá meio louco, velho Caralho Tipo, também o cara tá levando 50 mil quilos de maconha aqui, né? Opa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Acho que agora vai dar Se não aparecer nenhum policial bizarro aqui na frente Tipo Com um teletransporte do inferno Aí rola Mas não tenho certeza É, acho que vai dar sim Vamos lá Ih, caralho Tem um cara ali Toma cuidado aqui Aí, boa Setezão Ah, filha da puta Beleza Então a gente tava indo mais ou menos pro lado certo Tipo Não por causa do GPS Mas porque a gente não tá, tipo O contrário de onde tá o ponto, né? Mas a gente até que foi bem, né? Fomos direitinho Tipo, a primeira vez eu tava indo tranquilo Só que eu resolvi parar num posto de gangue Não foi muito inteligente também, né? Mas ok A gente já vai terminar aqui Galera, me deem like, deem favorito Caso vocês tenham gostado do vídeo Esse vídeo que é um pouquinho mais curto Do que a maioria do GTA V que eu faço E... Vamos lá, né? Comentem também Ih, caralho Eu tinha esquecido o tempo Mas, sabe? Tamo tranquilo aqui Opa Vamos lá Vamos lá E galera, também Ih, caralho Não deu certo aqui Se vocês curtirem o canal Também, por favor Se inscrevam, né? Que ajuda bastante aqui E... Vocês também não perdem nenhuma postagem Mas, beleza Entregamos Saí da caminhonete Ok Tem que sair da área, será? Não sei Acho que sim Mas... Sei lá, né? Não tenho certeza Qualquer coisa a gente sai pra... Ih, caraca, cara A gente sai pra... Pra ver se era isso daí mesmo E se não for... Beleza Ah, ok Fizemos aqui Beleza, então Acho que terminamos Vamos terminar aqui no meio da... Da calçada Como pessoas normais Tentando atravessar a rua Mas é o seguinte, galera Como eu disse, né? Deem like, deem favorito Para vocês tenham gostado do vídeo E acho que é mais ou menos isso Estamos atravessando a rua aqui Olha como somos pessoas boas Ah, farol de dois tempos, tio Então vamos lá A gente atravessa aqui Tranquilão E aí já terminou o vídeo Caraca, eu não sabia que tinha um negócio pra pedestre Mas tudo bem Então, galera Espero que vocês tenham gostado E é isso aí Valeu Falou Falou Tchau 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 Tchau